Eu vou pular ali, me fudendo, vou pular aqui. Pô, nós temos que ganhar pelo menos mais um aí, né, véi? Olha o bichinho ali, ó, com uma caixa roxa. Nossa, olha quanto cara que... Mano, eu quero três squad aqui, véi. Tem arma aqui, tem arma aqui. Estão vindo atrás de mim, o robô. Tomou. Ai, que os caras lixo, véi. Se eu tivesse um coração, seria raciocínio. Deixei ele na bosta, Kinga. Matei, ó. Não pode finalizar isso aí ou não? Os dois caras vêm atrás de mim, véi. Um tinha arma, o outro não tinha. É, olha aí, ó. Se fodeu, otária. Tão derrubando aí o bicho aí, ó. Tem dois times ali embaixo, tretando. Tomou estouro, Jaco. Tô vindo o passe. O cara aí sim, vai reviver o cara aí, ó. É o último, é o último. Ah, velho, vai se foder. É a última bala que eu tinha no meu inventário, só moro. Tem mais chegando, tem mais chegando. Eu tô falando de você. Chiu, 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 chiu. Tem cara chegando aí, ó. Aqui de baixo. Dessa casinha de baixo aí, ó. Tá dando a volta. Vai vir lá por trás da casa. Direita. Direita de vocês. Direita de nós. É, no S, no S. Eu vou recuar, vou recuar pra lutear. Quem quiser recuar, recua também. É dois times, é dois times lá. Recua aqui, pô. Vai, vai lá, lute. Achei uma triple take. Vamos lá, nas kill lá, caralho. Calma, moleque. Vocês estão só vocês dois aí, viu? Calma, é. Opa, opa. Deu bem. É lógico, depois do isso na merda. Os caras brigando, velho. Tem quantos ainda? Vai em cima da casa, em cima da casa. Tá na bosta. Pulou? Sim. Tá dentro da casa aqui, ó. Derrubei. Boa. Montou já. Tem mais time perto, velho. Ah, beleza. Os caras dão risada pra não chorar, velho. Tô cansado. Bora, moleque. Deixa os caras... Não deixa os caras fazer kill, não, moleque. Ah, meu, tem que... Tizinho, né? Ah, meu, caralho. Oh, ninguém tem kitzinho, não? Tô, moleque cara. Aqui atrás, ó. Qual o que é fez de blind? Tô, cara. Tô, cara. Tô, cara. Puta, tomei no cu. Dois caras com medo. Tá na vida. Atrás do botão. Boa. Boa. Falta o robô. Sim, robô torreio. Ele tava sem vida também, robô. Atrás. Atrás. Acabou minha bala. Vai, vai, vai. Vai na fé. Tá correndo esse mundão. Vai, eu vim pra cá, pô. É outro time, puta que pariu, velho. Vai cá, moleque. Revive aqui. Ah, meu Deus. Só pra eu revivir. Revive, revive. Vai, vai, revive. É, sim, viu. Revive lá, pô. Beleza. Filha da puta, velho. Aí me dá trabalho. Tá na armada, cara. Calma. Calma, calma. É aí mesmo, tá aí em cima. É o robôzinho. Tem mais, tem mais. Guys, guys. Foi. Era o último, era o robô. Foi direto? Foi. Não, não. Tem mais. Não, tô falando que foi direto dele. Tem mais, tem mais. Tem um nada pra curar, velho. Pô, Deus. Ele tá na vida desse... Deixa eu pegar a arma, filho da puta. Cara, não deixa eu fazer o loot, cara. Se eu derrubar um. Vai, Lu. Lu, tia. Derrubei mais um. Boa, tem outro aqui, ó. O outro tava aqui, ó. Boa, pulou. Tá na merda. Boa, tem mais. Tem mais atrás. Boa, tem aí, ó, galera. Tá vendo? Aqui, aqui, ó. Acabou de pular. Pra baixo. Mano, não para de vir em cara, tio. Derrubei. Comigo aqui. Dois caras ainda. No rio. Só matar o cara. Aqui, aqui, ó. Beleza, aí. Tá na uns 5. Foi. Squad Wyble, maravilhoso. Mais cara. É nada. Deus. Segui, pegar. Tá lá. Pulou? Não, seguiu. O que você quer do ladinho, do meio? O que você quer do meio? Vá lá. Tem carregador aqui em cima. Dos dois. Peraí, Nick. Beleza. Pegue em mim o tiro. Ele tá mirando você, caralho. Ixi, mais um cara lá em cima. Mano, vai ter que subir, velho. Mano, vai tomar sanduíche. Peguei o zipline. Cadê? Tem cara ali, ó. Cadê o outro time? Cadê o outro time? Cara aqui, cara aqui, cara aqui, ó. Sai daí, sai daí. Vocês vão tomar sanduíche. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vem aqui pra cima, velho. Eu vou comer uma bala leve. Sim, quando ele dá a rede, ele mata. Desceram já, ó. Foguei bastante bala pesada. Não, eu não peguei nenhuma. Não tô usando nem bala pesada, velho. Eu aceito, eu aceito. Então, aqui, ó. Acabaram de entrar os dois na casa. Os dois estão na casa. Curando. Vai, 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 vai. Mata o robô, mata o robô. Tá aí. Nossa, derrubei uma. Foi. Boa. Boa, caralho. Fecha a porta aí, Bino. Boa. Tem bala leve aí. Ah, tá vindo o time. Ah. Posiciona só, velho. Tá vindo aí, tá vindo aí. Tá vindo aí. Tão vindo por trás aí, ó. Não, tá dentro, tá dentro. Ah, eu não tenho um. Boa. 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 Boa, boa. 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 Boa, boa. Boa. relaxa relaxa ele corre corre com as mãos atrás e eu não falei pior para mim esses cara não mano se eu sei que o ar não era para recuar os dois velho fica um aqui comigo tá aqui dentro já e aí cara vem moleque vem de frente moleque pode recuar os dois caralho sim mas tem que ficar em cima da gente mais cara apareceu a ouvir no espaço não também do baixo a não vai sim abriu a porta aqui ó finaliza já em cima o buraco eu vou matar a minha quinta que ela viveu a decadência correu aqui ó boa boa foi todos foi o cara Mano, eu to perdido aqui no mundo. Mano, eu lutei rápido, velho. Eu não sei o que lutear, moleque. Por isso que eu to falando. Se decide. Eu to sem bala, moleque. Mano, não é possível. Ta cheio de coisa aqui, senão tem uma bala. Olha lá, o cara ta lá em cima. Já vi já. Ele ta em cima do bagulho lá. Vai ficar lá em cima. Vamos esperar? Ou vai querer ruxar? E é robô. E ele ta de sniper, provavelmente. Pode ter que tenha de coisinha. Ele ta de sniper, pô. Já deu pra ver mais ou menos. Ele ta esperando a gente ir no drop. Pior que ele é tudo vantagem deles, né, velho. Não tem nem o que fazer. Pra subir ali sem robô é... É só pelo canto ali, ó. Falando mutado, velho. Você viu um só? Só vi um, mas você acha que só tem um? Eu posso chamar o meu dropping. Olha, tô ouvindo o passo já, ó. Pode haver algo que vai acontecer aqui, velho. Tô vindo, ó. Abri aqui, ó. Eu acho. Aí, tão aqui, ó. Tô aqui, ó. Viu eu. Um ta lá em cima mesmo, ó. Que lixo, velho. Alguém tá de sniper aí? Quase que eu derrubei a lifeline, velho. Não tem outro lugar pra subir aqui, viu? Tem não. Não, vai estranho aí. Acho que tem um lugar sim. Só segura, só segura. Puxaram nós. Bota o Kanga, bota o Kanga. Derrubei um. Derrubei um. Derrubei um. Derrubei um. Boa, boa, boa. Bota o Kanga que eu vou roubar. Bota a limp. Derrubou a um limp. Vai na frente. Aqui é, na minha frente. Levantou já. Levantou o ataque, amigo. Derrubei de novo. Ah, eu corri atrás da parede aqui, ó. Só daí, Bruno. Só daí, Bruno. Só daí, Bruno. Derrubei um. Só daí, Bruno. Derrubei um. Derrubei um. Só o robô. Só o robô. Só o robô. Relaxa. Não está na vontade. Não está precisando do Lázaro, caralho. o outro foi para bem longe aí o robô vem aqui em cima só finalizei os de vocês e deixa ele ficar lá trouxe pulou não segura aí distrair que eu já sei o que vou fazer já me viu já aí ele tá vindo aqui ó ele viu que eu subiu e voltou oi não vem moleque vem tirei o colete vem eu vou tentar pegar e por esse lado aqui relaxa já tinha uma ideia eu me ensino ainda curando vai vai e moleque chato eu não sei o clipe inteiro tá bom ganhamos quem são os campeões Apex essa foi top foi top e pode não é ter saído vivo daquela ali olha isso olha o meu dano moleque tô roubando olha o meu dano moleque 29 aqui o tabo ótimo véi top top essa vai para o YouTube aí Obrigado.